Eu sou criança Sou criancinha Eu cuido da casa Eu lavo a louça Eu cozinho E ainda por cima Eu cuido dos meus irmãos menores Eu já não brinco Agora eu me pergunto Quando é que eu vou brincar? Vou brincar Quando é que eu vou brincar? Cadê a minha infância? Cadê? Cadê a minha infância? Cadê? Eu sou criança Sou criancinha Eu sou criança Sou criancinha Cadê a minha infância? Cadê? Cadê a minha infância? Cadê? Eu sou criança Sou criancinha Eu sou criança É por isso Eu sou criancinha Eu sou criança Sou criancinha Cadê a minha infância? Cadê? Cadê a minha infância? Cadê? Eu sou criança Sou criancinha Eu sou criança Sou criancinha Muitos pais Ocupam o tempo Da criança É ir vendar É ir comprar E lavar o carro E ainda por cima Não tenho tempo De ir à igreja De ir à escola E brincar E brincar Se a minha infância é agora Quando é que eu vou brincar? Vou brincar Quando é que eu vou brincar? Vou brincar Se a infância é agora Quando é que eu vou brincar? Vou brincar Quando é que eu vou brincar? Vou brincar Mas cadê a minha infância? Cadê? Cadê a minha infância? Cadê? Eu sou criança Sou criancinha Eu sou criança Sou criancinha Cadê a minha infância? Eu gosto da música A todas as crianças do mundo As do seu lante Anazinha Sou criancinha Sou criancinha Sou criancinha Luana Vandesa Bete Angola Música 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 Música